Muito bem. Agora, quem pode explicar o método de Newton e como aplicá-lo? Nós podemos aplicá-lo para resolver equações não lineares. Impressionante. Foi muito bom, eu fiquei impressionado com isso, principalmente por minha aula ser chamada de equação não linear. Muito bem, agora alguém me diga alguma coisa que eu não saiba. Alguém? Senhores, alguém? Senhoras? Ah, Newton, o robô. Como é? Newton, o robô. Joseph Raphson publicou esse mesmo método 50 anos antes. E se o valor inicial é tão distanciado do zero absoluto, não dá certo. Me desculpe, qual é o seu nome? Ben, Ben Campbell. Ben, Ben Campbell sugere Joseph Raphson. É o verdadeiro autor desse método. Se for o caso, por que ele não recebeu o crédito? Bom, por um motivo, Newton se promovia melhor. Por outro lado, depois de 1700, sabemos pouca coisa sobre o Raphson, a não ser o fato dele ter descoberto a cabala 300 anos antes da Madonna. Muito bem, agora vamos dar ao Ben a chance de conseguir crédito, está bem? Vamos chamar isso de jogo para resolver equações, certo? Ben, suponha que está num programa e você tem a chance de escolher entre três diferentes portas, certo? Agora, atrás de uma das portas, há um carro novo. Atrás das outras duas, botes. Qual porta você escolhe? Na porta número um. Porta número um. Ben escolheu a número um. Agora, o âncora do programa, que a propósito sabe o que está atrás das outras portas, decide abrir uma outra porta. Vamos dizer que ele escolhe a número três. Atrás da qual tem um bode. Agora, Ben, o âncora vai até você e diz... Quer ficar com a porta número um ou troca pela número dois? Agora, é do seu interesse mudar sua escolha? É. Espere. Lembre-se, o âncora sabe onde está o carro, então... Como você sabe que ele não está te enganando tentando usar psicologia reversa para você escolher um bode? Bom, eu não me importo. Minhas respostas são baseadas em estatísticas, em números variáveis. Em variáveis? Ele só te fez uma pergunta simples? É, o que muda tudo. Esclareça. Bom, quando ele me pediu no começo para escolher uma porta, eu tinha 33,3% de chance de escolher direito. Mas, depois de abrir uma das portas, aí, me proporcionar outra escolha, agora são 66,7% se eu escolher a troca. Por isso, tá, eu fico com a número dois e agradeço pelo extra 33,3%. Exato. Não se esqueçam. Se não sabem qual porta abrir, contem sempre com um número variável. Vejam, muita gente não faria essa troca. Por paranoia, medo, emoções. Mas o Sr. Campbell pôs as emoções de lado. E com matemática simples, ele ganhou um carro novinho em folha. E é melhor que aquele bode que vocês montam pelo campus. Tudo bem, pessoal? Por hoje é só. Muito obrigado. Suas inscrições estão aqui na mesa. Vocês podem pegar na saída.